Hoje é dia que, ó, deu usar o som do Uno com a Alanis. É muito som! E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia que, ó, deu usar o som do Uno com a Alanis. A Alanis chegou aqui, rapaziada? Cheguei. Acabou de chegar de viagem, fala aí. Como que foi a viagem? Cheguei agora, gente. Foi sempre, como sempre, muito rápido, né? Eu tava com saudade de vir aqui. Tava com saudade? Tava, tava. E hoje eu vou te mostrar um negócio, Alanis, que é lançamento. É coisa nova. Que tá aqui atrás, aqui, ó, do Uninho. Ai, meu Deus. Não sei se tá dando pra ver alguma coisa aqui, Alanis. Tem um monte de caixa, né? É, então. O negócio é o seguinte. Eu coloquei o som no Uno, né? Coloquei o som, você lembra que tava tendo um projeto. E, rapaziada, hoje eu quero dar uma volta com a Alanis. No Uno, pra ela sentir o jeito que é o som. Pra gente ter a reação dela. Você já andou num carro assim com um som forte? Não. Nunca andei. Então tá com medo. Nunca andou assim num golzinho, um carro assim, cheio de som, assim, ó, sabendo esses carros? Nunca. Nunca? Nunca. Se ela tá falando a verdade, ela vai sentir o drama. Porque, tipo assim, o som do carro tá muito diferente perto de outros sons, né? Tipo, eu perguntei pra ela por perguntar. Mas se ela já andou em um carro que tem, vamos supor, dois alto-falantes de 15 e quatro cornetas, já vai ser bem inferior ao som que tá aqui. Eita. É, o som ali tá bem fortinho. Eu vou abrir aqui, ó, pra você ver. Meu Deus, Mike. Vai estourar meu ouvido. Não vai não, eu acho. Será que não? Eu acho que não, né? Acho que não pode ficar ouvindo muito tempo. Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Vem aqui que você vai ver. No último vídeo, testando o som dele, o vidro acabou trincando aqui na frente, ó. Meu Deus! Ó o vidro, trincou, ó. Trincou. Trincou bem aqui, rapaziada. Trincou por causa do som, mano. Mike, como que você quer andar comigo aqui dentro? Você não quer que abra tudo? Imagina, você tá lá dentro. Então, mas na hora que eu ergui, que trincou o vidro, eu não tava dentro, né? Ah, bom. Eu não tava dentro, eu não tava dentro. Ó, vou mostrar aqui pra você o jeito que é o som. Vem aqui pra você ver, ó. E atrás aqui, ó. Aí, ó. Meu Deus. É muito som. Bastante, né? Muito. O que você acha? Meu Deus. Você acha que faz um barulho muito alto? Nossa, eu acho que deve... Dá pra fazer um show com esse negócio. Não, dá pra fazer uma festa. Uma festa dá. Dá, dá mesmo, hein. Nossa, gente, eu tô impressionada. Aí, rapaziada, ó. Pra quem não sabe, ó, aqui tem dois de 15, de 1900 RMS. Chiver Bass da Triton. Quatro alto-falante médio da Triton também, de 8. Ó, ó. E quatro cornetas, rapaziada. Quatro cornetas. Você vai ver o barulho que você faz. Eu quero ver, mas... Vamos andar, então? Vamos, vamos. Vamos andar, porque eu tô louco pra ver sua reação andando no Nincuzon. Porque você já andou comigo nele, você já até dirigiu ele, lembra? Sim. Você já dirigiu ele. Muito medo. E dessa vez, ele tá bem diferente. Tá bom, eu quero ver. Tá bem diferente. Vamos lá, vamos, vamos. Lembrando, rapaziada, que tá saindo vídeo novo aqui no canal todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde, então não perde nenhum vídeo. Já ativa o sininho de notificações. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, porque todos os dias estão saindo vídeos novos e, mano, é um vídeo mais pancada que o outro. Então você tem que se inscrever aqui e já deixar o sininho ativado. Vamos sair aqui, vamos entrar. Aí, moleque doido. Chega aqui, ó, coloca a chave aqui nele. Ele tem que dar neutro. Aí, ó, liga de primeira, você tá achando que é? Ó, olha ali atrás, aqui atrás desse negócio. Gente do céu! Ó, atrás ficou assim, ó, tem um monte de módulo, um monte de coisa. Mike. Ah, bem louco, né? Meu, muito... Bem doida. Muito doido. Não é perigoso mesmo a gente ficar aqui dentro com esse negócio? Por quê? Não, imagina se começa a estourar tudo, começa a explodir todas as coisas. Você pega fogo? É, não sei. Deus me livre, né? Gente doideira. Acho que tem um extintor ali, ó, tem um extintor ali, ó. Ali, ali, tem um extintor, ó. Olha o extintor ali, ó. Só não sei se tem alguma coisa nele. Mas tem um extintor, relaxa. Ó, vou ligar aqui já. Nossa. Liga aqui o radinho, ó. Meu Deus, tô com medo. Meu Deus, caiu na rádio. Imagina esse chiado, tipo, mil vezes mais alto. Não, tá na rádio, ele, ó, caiu na rádio. Vamos sair daqui? Vamos. Eu acho que se eu erguei demais aqui também, o vizinho já vai me matar, né? Nossa, ele vai chiar com você, hein? Ele vai querer me matar se eu pegar e fazer aqui, então. Vai, já vai vir quebrando tudo. Vamos sair daqui, então. A Lênis que se prepare, porque o som vai ficar pancada no ouvido dela, mano. Ela nem imagina, tá ligado? Nem imagina. E lembrando, não esquece de seguir a gente no Instagram, que tá aparecendo aqui, ó. Mike Moraes, Alana Express. Segue a gente lá, porque a gente anda postando muita coisa no Insta. Então, é muito bom você estar seguindo a gente lá pra ficar ligado em tudo. Você gosta de causar, né? Eu vou turbinar esse carro. Ai, meu Deus do céu! Tô brincando. Vamos. Alana, já se afastamos um pouquinho aqui de casa. É, agora... Acho que aqui já não dá mais problema com o vizinho, né? Acho que não, né? É, eu vou colocar um somzinho aqui, ó. Ai, até me arrepiou. Aí você vai, você pega e me fala aí o que você acha, sabe? Entendeu? Mas vai ter que ver a sua reação, né? Porque, meu, é muito diferente esse som. É bem diferente, eu acho, do que você tá acostumada, sabe? Com certeza. Porque o negócio, tipo, é bruto. O negócio é bruto, galera. O negócio é bruto, entendeu? Vamos ver o que ela vai achar. Não sei o que ela vai achar. Só tocando aqui pra nós saber, né? Ai, meu Deus. Só tocando aqui pra nós saber. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui que é bem legal. Esse aqui é bem legal. Vai ser ela. Nossa, meu Deus do céu. Você acha que vai ser alto? Eu acho que vai ser bem alto. Muito? Muito. Ah, tá no 5. Não, e já tá, tipo assim, num nível 10 de carro, por exemplo. Acho que não. Não, 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 não. Vamos ver, ó. Você aguenta escutar esse som pra toda ocasião. E quando você tenta, em câmera mesmo, não é de nada, não. Só fica no refrão, se aqui que você entra, só você abre. Fica mexendo o coração, mano. Você acha que, tipo, mexe o corpo mesmo? Não, fica, tipo, pum, pum, pum. Você achou que bateu muito? Você acha que isso? Já. Você acha que deixa surdo? Eu acho que sim. Você acha? Eu acho. Olha lá, ó. E aí, será? Agora eu só não sei se dá copyright aqui também. Rapaziada, o que vocês acham? Vocês acham que o som tá batendo forte? Vocês acham que, mano, que tá doido mesmo? Você acha que tá forte, sim? Sim, é forte, sim. Agora eu não sei que bom ver se eu acho outra música aqui, ó. É bem forte esse som. Se achar outra música aqui, uma música da hora, sabe? Vamos ver aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Se vai dar certo aqui, ó. Vamos ver. É alto. Fica coisando o ouvido, assim, ó. Coisando como? Parece que tá tremendo o ouvido. Você achou legal? Sim. Você acha que, tipo assim, se mora, alugar uma chacra? Não. Igual aquela que a gente alugou pra fazer uns vídeos aquela vez. Dá pra fazer uma festa, não dá? Nossa, com certeza. Dá pra fazer uma festa, não dá com esse som? Sim. Dá, não é? É, negócio é forte, rapaziada. Demais. E detalhe, aqui dentro do carro, nem se compara com o barulho que sai pra fora. É verdade. É porque quem tá de fora é o mais alto ainda. Pra fora sai muito grave, né, do som, né, rapaziada? Vamos colocar outra musiquinha aqui. Tô meio fraquinho de música aqui, mano. Mas tem umas musiquinhas aqui pra lá. Vamos curtir. Vamos ver essa aqui, ó. Vamos ver essa aqui, ó. Black Zica. Rapaziada, mano, realmente, tipo, a pessoa estranha muito você, mancada estranha. É doido, gente. Estranha mesmo, porque, mano, não é normal ver esse som. Esse som tá, tipo assim, tá fora do comum, rapaziada. Sério, tá merecendo muito like. Tá merecendo seu comentário aqui, ó. Deixa aí o que que você acha. Você acha que o som do Uno tá pancada mesmo, mano? Ó, vamos dar mais um grauzinho. E aí, o que você achou? Nossa, cremeu tudo. É forte? Socorro, demais. Não, sério. Ainda vai fazer uma festa com esse som. Você fica vendo. Você fica vendo. Tá aprovado, então? Super aprovado. Sério, eu gostei. Sorte, achei que você falava que tava reprovado. Eu ia ficar triste, hein? Super reprovado. Tô brincando. Beleza, então. Então, se tá aprovado pela Alanis, gente, o som tá aprovado agora oficialmente, então. Beleza, sim, muito. Gente, até coçava o meu ouvido, juro. Coça, né? Por causa do grave, né? Sim, demais. Dá um negócio no ouvido, né? Sim, mexeu o cérebro dentro, assim. Rapaziada, o som tá muito forte. Tipo assim, a batida, mano, treme tudo, assim, ó. Treme o teto. Pra quem assistiu o vídeo aqui, ó, sabe que o treto dele tava tremendo. E, ó, o treto dele, o teto dele, ó, não tá molenga assim, não, mano. Tava tremendo forte mesmo, porque o pancadão do negócio é bruto. O ouvido trincou, o som, mano, tá muito forte. Tipo, é de deixar qualquer um de boca aberta. Rapaziada, por hoje é só. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal, meio-dia e depois seis horas da tarde. Então, se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho de notificação. Por hoje é só. Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu, Will. Fui. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho